Olá pessoal, a gente vai começar a gravar hoje 6 vídeos sobre exercícios de respiração do pranayama. Hoje vai ser o exercício de respiração do fogo, que é aquela respiração rápida, igual a de cachorrinho, que você inspira e expira bem rápido. Vamos primeiro para as recomendações, que a gente não recomenda quem está gestante, quem tem algum problema no coração ou de pressão alta e quem passou por alguma cirurgia. A gente também recomenda fazer o período da manhã, principalmente para as pessoas que são mais agitadas. Se fizer no período da tarde e vai chegar a noite, você vai estar com uma agitação maior e vai ter um pouquinho de dificuldade para dormir. Essa respiração faz uma limpeza na energização, no organismo, na nossa mente. Ela é como se fosse um detox. Ela dá uma limpeza bem legal em tudo, te bota no eixo e você fica muito mais consciente e mais ativo. Então vamos lá. A gente pede primeiro que vocês procurem um lugar bem calmo, que não tenha interrupções de celular, telefone, televisão. Qualquer aparelho eletrônico, tá? Escolha uma hora do seu dia que for melhor para você, sempre na parte da manhã. E você busca um lugar que seja calmo e tranquilo. Na sua casa mesmo. Sente confortavelmente, tá? Coluninha ereta, na mesma direção do pescoço. Os ombros relaxados, na área de tensão, onde ficar levantando o peito. Relaxa o ombro e deixa a coluninha ereta, tá? Junto com o pescoço. Liberto, liberto, liberto. Direto, liberto. Liberto, 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 liberto. Então, vamos lá. Todos preparados, né? Vamos fazer uma respiração profunda, tá? Inspirando pelo nariz, respirando pela boca três vezes antes de começar o exercício. Então, fecha seus olhos, relaxa. Falando em greve, ombro relaxado. Feito isso, você se prepara, põe as suas mãozinhas no abdômen. E quando você inspira, o abdômen tem que encher e quando você expira, ele tem que esvaziar, tá? Então, vamos começar, cada um num ritmo e com o tempo, conforme você vai exercitando isso, praticando, você vai ficando cada vez melhor e a respiração vai ficando mais rápida, tá bom? Lembrando que o exercício tem que ser a duração de cinco minutos e você pode fazer pequenas pausas para dar uma descansada na respiração, respirando normal e depois você volta sempre com a duração de cinco minutos, tá bom? Então, fecha os seus olhos, vamos lá. Descansa. Descansa. Descansa profunda. Uma outra. Volta. Quando você vê que você já tem praticado bastante, já está bem confortável, coloque suas mãozinhas sobre a coxa ou no joelho, coloque em ereta e faça. Se inscreva no canal. É isso, espero que vocês tenham gostado, mandem suas dúvidas, suas perguntas. E lembrando que a gente vai ter uma entrevista com a psicóloga e psicoterapeuta, Eunice Pires, então a gente vai falar para vocês deixarem nos comentários abaixo o que vocês têm mais dúvidas ou o assunto que vocês mais gostariam de ter na entrevista, tá bom? Namastê e até a próxima. Obrigada.